E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o João Abrantes, ele é da Três Lagoas Solar e hoje nós vamos falar sobre investimentos em placa solar, em energia solar, que é o que mais tem de moderno, de novo, gente, que tem contribuído muito para a redução do valor que você paga da conta de energia elétrica. João, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço o convite e estamos prontos para discutir sobre energia solar, sobre os benefícios que a energia solar traz. São inúmeros, inúmeros benefícios, tanto para quem instala quanto para o meio ambiente. Eu já começo perguntando quais são esses benefícios, João? O primeiro e maior benefício que mais é visto é a redução na conta de luz. Para quem paga ali mil, dois mil reais, você consegue baixar sua conta para duzentos, duzentos e cinquenta reais. E um consumidor residencial, por exemplo, que paga em torno de quatrocentos, quinhentos reais, consegue baixar essa conta para sessenta, setenta reais. Então é uma redução muito grande que se tem na conta de luz. Fora que é uma fonte de energia limpa, renovável, sustentável, ela não polui, não faz barulho, não prejudica o meio ambiente. Então é um investimento muito consciente, muito sóbrio. E o valor do investimento para você ter as placas solares, para você ter a energia solar, é barato, é caro, compensa? Baratinho não é, né? Mas se a gente coloca na ponta do lápis, é um investimento que gira em torno de umas trinta vezes a tua conta de luz, para você instalar e passar a pagar a tarifa mínima. Então assim, pode até ser um valor relativamente alto, só que ele volta muito rápido. Se você for pensar, trinta meses pagando conta de luz, não dá três anos. Então assim, o que você pagaria de conta de luz em três anos, você paga no seu sistema solar. É um... Isso a gente tem a possibilidade de financiar, de parcelar no cartão, né? Então é um investimento que é acessível, desde o pequeno, né? Uma casa que consome um pouquinho de energia, até uma indústria, um comércio que gasta muita energia. Então na verdade assim, a pessoa vai pagar um valor, é um investimento inicial ali, né? Ela precisa ter um dinheiro, um aporte, mas depois isso compensa muito. Quando houver a redução na conta de energia dela, né? Isso. Principalmente quem gasta muito. Isso, e assim, não necessariamente você precisa ter um dinheiro para fazer o aporte. A gente tem soluções de crédito muito boas, né? A gente consegue o... A partir do momento que a gente fecha o negócio, em... De trinta a quarenta dias o sistema está instalado, cinquenta dias no máximo, ele já está rodando, está funcionando. Então a gente consegue fazer um financiamento para você ter essas placas com uma carência de até seis meses, né? Então você já vai estar pagando tarifa mínima, já vai se livrar daquela conta de luz que você tem todo mês, né? Para começar a pagar dali seis meses. Vamos por quatro meses depois o teu sistema já está funcionando. Então isso proporciona, além da economia ali, um alívio para a pessoa. Para ela ter um tempo ali sem praticamente pagar a conta, pagando só tarifa mínima, que é baixinha, né? Para poder fazer o investimento. Maravilha, isso é muito bom. E tem aumentado. Como que tem sido a procura aqui em Três Lagoas, no caso de vocês? As pessoas realmente têm investido em placa solar? Tem sim. A procura tem sido muito boa, né? Tem sido grande. Do começo do ano para cá, aumentou bastante, né? Então pelo menos ali uns dez, quinze sistemas, todos os meses a gente está instalando. Olha! Isso significa que as pessoas realmente querem reduzir a sua conta, porque a gente sabe como que é caro a conta de energia elétrica, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu nem fico em casa, eu pago aí duzentos reais, trezentos reais de energia praticamente sem usar. E aí se você investe na energia solar, em placas solares, depois você vai ver como que vai reduzir a sua conta de energia e compensa, né? Porque aquele valor alto que você fica pagando aí para a concessionária de energia elétrica, você vai pagando no investimento das placas solares e depois é só pagar a taxa mínima, né? Isso! E assim, não é que você vai pagar a conta de luz e a energia solar, né? Você continua pagando a tarifa mínima da conta de luz, mas o financiamento da energia solar que muitas vezes acaba sendo inferior ao custo da conta de luz, né? Nós estamos num momento muito bom no quesito preço do material, do sistema, né? A produção na China aumentou bastante, né? Praticamente todos os equipamentos são produzidos lá e importados para o Brasil, né? E assim, se você faz um financiamento de cinco anos para pagar essas placas, você já vai estar pagando menos do que você paga hoje na conta de luz, né? E esse financiamento acaba. O material tem uma vida útil superior a 25 anos, né? As placas têm garantia de 25 anos. Então, é um investimento que você praticamente, se fizer bem feito, se fizer com uma empresa idônea, com equipamento bom, você vai fazer uma vez em 20 anos ali, 25 anos, pelo menos. Olha, que maravilha, né? E aumentou assim, muitas pessoas têm procurado. Geralmente, quem mais tem colocado? São residências, setor industrial, comércio? Quais são os segmentos que mais têm investido? O mais comum é o comercial, né? O pessoal que tem loja, né? Mas corresponde ali a uns 70% da procura, né? Os outros 30% é residencial. Entre residencial a gente entende rural também, né? Vocês colocam também na zona rural, nas fazendas? Sim, sim. A gente adora, inclusive. Geralmente, tem um cafezinho bom, tem um... Olha aí, você que tem sítio, né? Você que é produtor rural, tem propriedade rural, entre em contato com o pessoal também da Três Lagoas Solar, porque é muito bacana. Muita gente, às vezes, tem posto ali, bomba, né? Sistema de irrigação, a gente sabe que isso consome muita energia elétrica, né? E através das placas solares, fica muito mais em conta, né? Isso, a gente... A redução é muito bacana, né? Na conta de luz. E o fato de você não estar usando uma energia que vem do... Vem de uma termoelétrica, vem de um... Uma fonte não renovável, também traz um impacto muito positivo, né? Agora a gente está na... Num momento de conscientização do planeta, da finitude de recursos que a gente tem. Então, a gente usar a energia de uma forma consciente é muito importante. Você falou aí até que está produzindo bastante nessas placas na China. Isso barateou o custo? Hoje é mais barato do que, vamos colocar aí, 4, 5 anos atrás? Com certeza, né? Se a gente pegar ali, 2 anos atrás, o retorno desse investimento era em torno de 40, 45 meses, né? Hoje ele está em torno de 30 meses, né? Que é uma redução muito grande, devido ao aumento da produção, né? Da redução de custos. A gente tem incentivos também para... Para o estado do Mato Grosso do Sul, aqui. O governo tem ajudado bastante também, né? Com isenção de ICMS no material. Então, assim, é um... É um momento muito bom para fazer esse investimento, né? Exato. E a energia solar, ela pode não ser necessariamente vista como o fim, né? Ela vai te dar um fôlego, vai te dar um alívio no seu fluxo de caixa, no seu bolso, né? Para que você possa investir em outra coisa futuramente, né? Fez a energia solar, terminou a energia solar. Pô, eu pagava R$ 800,00 de conta de luz, né? Esses R$ 800,00, vamos pôr, que tem a tarifa mínima e vai sobrar R$ 720,00, né? É possível investir em um outro sonho, uma outra ambição com esse dinheiro. Exatamente. E as pessoas depois podem até vender a energia excedente, né? O que sobra, João? Explica para a gente como isso funciona. Vender em si é vetado a eletro. Mas a gente pode produzir a energia e, vamos dizer assim, doar ou combinar com alguém, né? Para enviar. Você pode fornecer para outra pessoa, né? Isso. Você já tem ali na sua casa, no seu estabelecimento, está sobrando. Você pode ajudar outra pessoa, ceder para outra pessoa. Sim, sim. E pode ser combinado ali um acerto, né? Ah, entre as pessoas ali, né? Então, por exemplo, ah, eu moro num apartamento e eu gasto R$ 500,00, mas tem meu pai. Meu pai mora numa casa terra e ali ele tem um telhado que tem uma capacidade legal para produzir energia e tal. Ele pode produzir energia lá. O crédito excedente, ele manda. O resultado disso é que as duas vão pagar a tarifa mínima, né? É muito bom. Gente, se você se interessou, quer saber um pouco mais a respeito da energia solar, dessas placas, como que funciona, se você pode colocar na sua residência, no seu estabelecimento comercial, entre em contato com a equipe, com o pessoal da Três Lagoas Solar. Qual que é o endereço de vocês para contato, João? Ó, o nosso endereço físico é na rua Luiz Corrêa da Silveira, 934, ali no Jardim Alvorada, né? Fica perto do Banco do Brasil do Alvorada. Mas é mais fácil conseguir os nossos dados pelo site, www.trêslagoasolar.com.br. Olha, maravilha, gente. Se você se interessou, quer pagar menos na sua conta de energia, entre em contato com o pessoal. Eles tiram todas as dúvidas, né, João? Lá tem uma equipe preparada para explicar certinho como que funciona, né? Temos os nossos atendentes, temos um setor de atendimento exclusivo para quem já é cliente nosso, né? Que é o SAC, né? E é só entrar em contato com a gente, né? Manda uma mensagem no WhatsApp, manda um oi, liga para a gente, né? Que a gente explica certinho, a gente vai até a sua casa, te explica como funciona, tira suas dúvidas para que você possa economizar também. Exato. Qual que é o telefone de vocês para contato, João? 67-99895-5576. 576, vamos repetir? 9-9895-5576. Maravilha, João. Eu quero agradecer pela sua presença, bom trabalho para vocês e boa sorte que vocês possam expandir cada vez mais, que as pessoas paguem cada vez menos conta de energia, viu? Amém, muito obrigado, viu? Tá, joia. Tá, e a gente conversou com o João, né? O João Abrantes, ele que é da Três Lagoas Solar, falando um pouquinho sobre os investimentos em placa solar, sobre a energia solar, se interessou, quer saber um pouco mais, né, como funciona, pode entrar em contato através do 67-99895-5576. Ou entra em contato aqui com a nossa equipe que a gente repassa o telefone, tá bom?